Em mais um episódio, aonde estamos? Não, o que que a gente tá fazendo aqui, Barsói? Não sei, mano. Volta pra mim. Mano, mais um episódio e não sabemos onde estamos, porque estamos, mas estamos. Hoje estamos aqui na Cataratas do Iguaçu. E é isso, mano. Vamos pagar ali o passeio, conhecer as cataratas. Olha que passeio. Passeio. Passeio, pão, né, galera. Mas, ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês como vai ser o dia hoje. E mais tarde tem o Wallace correndo lá no Campeonato Brasileiro. A gente vai estar lá também em Cascavel. Então, hoje vai ser um dia de correria. Partiu. E aí, muito tarde, Mali. E aí, muito tarde. Que louco, rapaziada. Vamos na hora. Vamos, vamos. Mais uma, hein. Mais uma. Mais uma. Da hora. Ficination, vamos. Sim, é sete maravilhas. Sete maravilhas. Vamos, vamos, bora, bora. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Essa é a rapaziada aqui. Vamos, bora, comer, ficar aqui, dando pra embaixo lá. Para sentir o vapor. Pode estar bem ruim por conta do celular também. Porque cachorra, né, rapaziada. Mas, eu fico muito vale. Vamos, bora, dar umas fotos muito louco. Se vocês quiserem acompanhar, vai lá no Instagram. Tanto no meu Instagram, quanto a gente tem, botar as fotos. Comprei, ela fica da hora. Agora, partiu. Vamos ver se estivesse lá. Vamos se molhar. Vamos ver se estivesse lá. Vamos ver se estivesse lá. Mas, vai lá, ó. Não tem pra ver, ó. Mas, vai lá no bololo. Ali vai molhar o molho. Nossa, vai lá. Não tem pra ver, ó. Aquele miolo lá, ó. Gente, molhou. Vai molhar tudo. Vai molhar tudo. Vai. Isso é bom o dentro. Nós temos muito frio. É óbvio. Vamos olhar tudo para dar nóis. Fala muito alto, cara. Quando ele está calando hoje, eu tô mais pescado, né? Não é ? Mas, galera. Aí, Blood tá horrível. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto